Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Qual será a relação que existe entre os convidetes e o barro preto de Isadães? As peças de barro preto são feitas na aldeia de Isadães, em Vila Real. Por isso o nome, barro preto de Isadães. Tradicionalmente, os convidetes eram cozidos em tislinhas ou convidetes de barro preto de Isadães. Por isso, a estes bolos salgados que têm a forma de tislinhas se chamam-o convidetes. Aproveita esta dica para ir para Vila Real, visitar a sede do Parque Natural de Alvão, comer um covilhete e comprar uma peça de barro de Isadães, património mundial da Unesco.